Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Hobbs, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal E vamos continuar aqui com a saga do Hard Baby Frame, trazendo um vídeo diferente pra vocês todos os dias Qual é o Dream? Serve pra poder fazer defesa móvel? É, vamos testar gente agora Bom, lembrando, o jogo tá solo, tá? No Hard, a gente tem nível dos inimigos de level 100, tá? Então você pode perceber aqui que eles estão em level 111 e 113 Saúde deles aumentada, saúde escudo e armadura, 250%, então é casca grossa os bichos aqui Só que os mods e também a chance de recurso ser dobrado, vale a pena, tá gente? Vamos fazer aqui a defesa, aí o Dream tá com muito alcance, então pra defesa móvel, bichinha, isso aqui vai ser um passeio, rapaz Bom, você sabe que eu uso muito o Dream pra poder farmar mana, tá? Pro pessoal, pra ele fazer santuário e tudo mais Aqui na defesa móvel, ela é excelente, tá gente? Vocês vão perceber que ela é um personagem que eu uso muito Ó, vem cá, ó, pegou aqui, ó, tá? Aí eu vou mostrar o vídeo pra vocês, tá? Basicamente aqui os bichos, ó Tô com uma outra tal diferente agora, só destacar aqui pra vocês verem, tá beleza Basicamente vocês não precisam nem se preocupar em matar ninguém aqui, tá gente? Vamos ver aqui, ó, só o que vocês tem que fazer aqui, vezes quanto você aperta o 2, tá? Porque você precisa do escudo deles ali, ó, absorvação de escudo Vem aqui, ó, pá, aperta o 4, só isso, ó Posso até ficar brincando aqui, ó, tá? Ó, se precisar de alguma coisa, ó Tá? Isso aqui que eu tô usando aqui, ó, o VODDASH do meu teno, ele agarra os inimigos, entendeu? O que a gente tem aqui, ó, vamos lá Vou apertar o 5 novamente, tá, ó Tá vendo ali, ó? Quando acabar aqui, o que eu vou fazer, ó? Vou apertar o 2 de novo Deixa eu só agora dar uma... Faz pauzinha aqui Uso o 2, ó Vamos lá, de novo Aperto o 4 Pode até vir aqui, ó Usar se quiser usar o... Ó, até, até o meu... Minha imp, ó Acaba matando eles, ó Opa, aqui agora... Opa, ai Mas juntou bastante bicho aqui, hein? É, tá lá, caçadorossa Ó, aqui, tem bicho aqui, hein? Tem, tem... Vou usar agora o meu VODDASH aqui, pra dar uma... Aperto o 2 de novo Juntou bicho pra dar com o pau aqui, rapaz Não, dá o 4 aqui 15 segundos, vocês não vão derrubar Não vão derrubar Não deixe Ó, 10 segundos, 8 Vou aproveitar aqui, ó Sentar o reino desse bicho aqui, ó Não tem como derrubar isso aqui Em 2 segundos, tá? Vou aproveitar e matar alguns disso aqui E estacar também, ó 12x, ó Aproveitando, gente, tem o vidraceiro aqui, ó Lembrando, até o final do ano Você vai ter como fazer as missões da Nightwave Então dá pra você fazer tudo, né? Porque é, quer começar a jogar agora Em 1 mês, o cara faz Vamos lá Não foi tão fácil fácil Mas, você vê que... Meu Dream, é muito tanque a bichinha Bichinha pra apanhar, rapaz Vem cá Coitado tem o vidraceiro aqui Quebrar esse vidraceiro aqui Seu Toma, que porrada Vamo lá Peguei? Tô com o nosso na mão? Tô Vamo lá Mesma coisa aqui agora Aí o Dream você faz assim Não é tão tranquilo Mas vai fazer de boa ali, ó Pode ir dentro assim, ó O que eu posso fazer também aqui, ó Não ativar tão agora, cedo Pera aí Pera aí, tá do outro lado Vim aqui, ó Espero juntar um pouco mais de bicho O que eu tinha essa aqui? Vou querer atacar Ó lá, tem um bicho pra cá Aperto o doisinho ali Parece que tá com um pouco os escudos Vai pra lá, filho Por enquanto eu não vou usar ainda Vou bater os dois aqui, ó Poxa Agora vamo usar aqui Oxa, o bicho me puxou Aqui, ó Vai pra lá, peste 50 segundos Ó, vou juntar o bicho aqui Vou até tirar um pouquinho aqui agora Usar o dois um pouquinho aqui Tem que ter bala esse bicho Cacete, quem tá me puxando Tem um bicho me puxando É isso mesmo? Quarto de novo Vamo lá, vamos tomar o quatro Ó, que desgraçado Os bichos tão apelando, rapaz A bicharada tá apertando aqui Vai aí Vai, é, carretão Então vamo lá Nossa, mas tá com uma asverdaiada aqui Um bom segundo Vamo lá, de novo Quarto aqui, vai pra lá Rapaz, que bagunça ficou isso aqui, né É explosão Os bichos não quer Não, esse cara tá destruindo tudo Ah, rapaz Mas olha só Empurra e bate Ah, peste Vem cá, vamo morrer tudo agora Os bichos vieram Bravo aqui Vem cá Vem cá Apanhar tudo Ah, tem vidro acendo no meio dessa porcaria toda aqui Ah, tem vidro acendo no meio dessa porcaria toda aqui Ah, tem vidro acendo no meio dessa porcaria toda aqui, ó Não mata mesmo seu tioquinha não Tô tioquinha Fica vivo aí, tioquinha Vamo lá, sai a sarrafa nesses bichos Ah, tá uma flutaceira aqui Nossa, tem tudo aí no meio, rapaz Nossa, aqui tá uma flutaceira aqui Ai meu deus do céu Vai bater na... Vem, vem bater na Eldrin aqui Vem bater na gordinha Vem, vem cá Só vem Só pensa em vir Uma bichinha dessa é porrada Usar mais um dois aqui, ó Ou sempre o dois Usa o dois e o quatro Praticamente da Eldrin aqui O Eldrin eu não acho tão legal Porque aquela minha dela Eu acho que... Cadê? É só questão de honra agora É bater nesses bichos aqui, ó Vem cá, você não quer... Você não tava ali jogando fogo em mim? Então toma, olha Nossa Tem uns bichos aqui Esse aqui, ó Esse aqui que foi jogando bomba Em mim, sei lá que ele joga ali, ó Cadê você? Cadê você? Eu nem precisei ficar aqui, gente Mas só pra vocês verem Como que ela é Tang, entendeu? Eu uso também Quando eu faço muito abdragem Eu uso ela, né? Tá, vamo lá Um pouquinho vambora aqui Carro aqui, ó Nox E aí, Nox Tá tomando uma surra da gordinha? E aí? Gostei se eu tirar seu escudo Tá apanhando, hein? Surra de chinelo Surra de chinelo Surra de chinelo na cara Cadê? Sumiu Fugiu Ahhhh Medroso Tô apanhando de chinelo na cara Esse aqui, eu preciso de usar uma... Ai, pra lá Eu tô empolgado de bater neles aqui Que quê? Ahhhh Você vai apanhar Já, já Mas vamo lá Suave Lembrando, gente Segunda, quarta e sexta Temos livezinhas No ar-frame No ar-frame Tem ninguém perto aqui? Já posso? Ah, já tem alguém perto Já Vamos fazer usar o 4 aqui Posso usar o Void Death aqui, ó Não sei se eu uso agora aqui Eu não sei quem tava me puxando ali Fica esperto De novo aqui Faltam 30 segundos De novo aqui Faltam 30 segundos De novo aqui Faltam 30 segundos Vou usar o 4 de novo aqui Tem alguém aqui, Dampo, querendo usar Junta bicho aqui Oito segundos Vocês não vão fazer mais nada aqui Não, rapaz Vocês vão só ficar no alto Aí eu vou descer a porrada em vocês tudo Pronto, ó Acabou a festa de vocês Não tem como matar a gordinha, rapaz Vocês vão matar a gordinha Vocês vão apanhar Feio aqui, ó Olha que flutaceiro de imagem Pronto Tá bom demais, né Quer apanhar mais? Quer apanhar mais? Só É lógico que Eu vou usar uma arma melhorzinha Ó Minha Celtra Esse aqui bate aqui, ó Quem me puxa? Esse é maldito, né Quem sabe quem me puxa aqui? Nossa, dei Vixe Vai pra lá Tá bom Tchau 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 Vai pra cá Ó Então, assim Aí o Dream, gente Você vai pra tampa de defesa móvel Com um belo no suporte Pra quem quiser fazer aí Santuário E tá querendo com a arma Ixi, a bichinha Ela é E você consegue ela fazendo lá É uma da caverna Você consegue os pontos E É uma É uma taranha Da caverna Que faz parte dela É um pouquinho chato Mas ela é muito forte Vale a pena Você viu que é aqui? Eu tava brincando aqui A bichinha não apanha E vai E o escudo dela volta E isso que eu tô usando ainda Posso ter melhorado, tá gente? Ainda não é aquela build perfeita Igual na conta principal, tá? Aqui dá pra Acho que tá com uma forma ou duas Vamos mostrar aqui a build pra vocês, ó Da Eldream aqui, ó É diferente daquela outra Eldreaminha Da conta principal O que a gente fez aqui, gente? Ó, vamos lá A Eldream Tá? O 4 dela faz isso aqui, ó Assuma o comando dos céus E faça chover foguetes Inimigos próximos serão arremessados ao ar No qual a consideram um orb de energia Ela não usa energia Isso que é lado bom, entendeu? Se ela usasse energia Tá feita Que aí seria muito roubo, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem um barrier Tá vendo, ó Que pode fazer o quê, ó Ao receber danos e escudos Tem 6% de chance De restaurar todos os escudos instantaneamente É legal, mas Por enquanto não deu certo aqui lá não O edge também, ó Eu não tenho edge full, tá vendo? Na conta principal Isso aqui tá full, tá vendo? Ao receber o dano dos escudos 3% de chance de restaurar Recarga o escudo em 30% Em 12 segundos Mas como a gente não tem É o que tem pra hoje Pode ver que o meu alcance é 280 Tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó Tudo que for escudo Tá vendo aqui, ó O vigor me dá escudo Tá vendo, ó Aqui me dá mais escudo Então eu sempre apanho escudo, tá? Para fazer o quê? Para poder ampliar isso aqui, ó Tá? Para ampliar isso aqui, ó Minha eficiência, minha duração Tá? O que acontece? Aí o Dream Ela usa o seu escudo Olha qual o meu escudo, ó 2.900, tá vendo? Então pode perceber Quando eu tenho lá Eu fico com muito escudo Mas na outra conta Fico com 6.000, às vezes Aqui não tá tanto E dura muito, né? Quanto mais escudo Mais duração da minha ult, tá? Eu uso dois também Várias vezes, ó Absorve uma porcentagem dos escudos inimigos, né? E as armaduras inimigos próximas Para reabastecer os escudos E sobre escudos É o Dream Também remove efeito de status Deu Dream e seus aliados Que é legal também isso aqui, tá? Então eu uso o 4 e uso o 3 O 2, desculpa O 3 eu não uso muito Porque ele consome escudo, tá? Então, para jogo solo Eu quase não uso, tá? Então eu uso mais o 4 e depois eu uso o 2 Na verdade eu uso o 2 primeiro E depois eu uso o 4 E fico lá levantando eles Show? A gente colocou aqui o Dream Lens A eficiência também influencia bastante Porque o nosso consumo aqui, ó Se você perceber o 4, custo 70 Drenagem por segundo, tá vendo? 17 Esse 17 Esse 17 ali, tá vendo? Ele absorve o escudo Tá? Se eu tirar aqui, ó Se eu ver se vai influenciar Vamos lá Vou tirar isso aqui, ó Pra vocês terem ideia Ó Tá vendo ali, ó Drenagem por segundo 25, tá vendo? Então quanto mais eficiência, tá? Menos o meu consumo Tá vendo? Isso ajuda bastante Então quanto mais escudo você tiver Mais duração vai ser da sua ult Basicamente seria isso, tá gente? Tá aqui o alcance, ó Também 2,80 Pra poder segurar lá a bronca Com aqueles bichos, tá? A minha celta tá aqui Vou dar uma pausa depois no vídeo Vocês vão achar Nossa, minha água tá lá embaixo Uai Você pode dar uma Aproveitar que eu vou pegar um pouco de água E vocês vão tá vendo aqui, ó Aqui nossa Nucor Ah, mas ela não tá tão boa Eu só usei essa azar aqui Pra brincar com o chicote da Cora Mas essa azar aqui não tá tão boa, tá? Vou mostrar pra vocês aqui Aqui, ó É uma azar que eu fiz aqui recentemente Mas confesso que ela não tá tão boa Quanto as outras que eu fiz, tá? Ah, que eu achei que ficou legalzinho Essa aqui, ó Tem até vídeo sobre essa aqui Da bala Essa sim tá matando bem, tá? Então essa que eu recomendaria vocês tá usando A bala Ah Cupunho Laka E Ecawana Huang Tá? Essa aqui é o bom Bem melhor Essa que mata muito mais rápido E é uma faquinha, tá? A bichinha bate Pode confiar que essa faquinha aqui bate bem Beleza? E pra finalizar aqui É bom você tá usando o Naramon Mas como eu fico muito tempo erguido Não vai fazer tanta diferença pra mim, tá? Mas Quem quiser usar Tem um combo que não decaia muito Só usa essa aqui E também se viram dando aquele body dash Que soltando as minas Que é o seguinte, ó Aqui no meu operador O que que eu uso? Eu uso lockdown Que hoje mudou de nome na verdade, né? Agora usa magros isolamento Que é isso aqui, ó Ao utilizar o body dash Dispara uma mina que se agarra em até 10 inimigos Dentro de 15 metros Então quer dizer Ele ajuda também Na hora de se dar o body dash E os inimigos ficam presos, entendeu? Então você pode ficar pulando aí O body dash Se agarrando um monte deles Falou, gente? Então esse aqui é o videozinho Da nossa Hill Dream Pra fazer Defesa móvel Que ficou melhor Falou, pessoal Então like do video Então até mais Valeu, pessoal? Obrigadão pra todo mundo aí E deixa o like E deixa o like